Olá, queridas mulheres da Conferência Nova Online. É uma alegria muito grande estar com vocês na Conferência Raízes. E nós queremos meditar na Palavra do Senhor. A nossa intenção é que estivéssemos juntas presencialmente, mas a vida das suas voltas. E nesse tempo, mais do que nunca, nós estamos entendendo que dependemos absolutamente, totalmente do Senhor. Amém? Queremos aprender mais dEle. Aproveitando esse tempo de pandemia, aproveitando esse tempo de reclusão, queremos nos assentar aos seus pés e ouvir a sua doce voz que nos atrai e nos ensina. Amém? Vamos começar entendendo um pouco sobre esse tema. Raízes. Você sabe o que é uma raiz? Quando você olha no dicionário, raiz tem várias designações, mas eu queria compartilhar com vocês duas que são fundamentais para a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Raiz segundo a botânica é órgão da planta, desprovido de folhas, em regra de posição inferior e com a dupla função, preste atenção, de fixar a planta no solo e executar a absorção de alimentos. No sentido figurado, raiz também pode significar origem, princípio, fundamento, ligação moral, vínculo. Olha que interessante, né? E também nós podemos, fazendo uma conexão aí com essa palavra fundamento, também atribuído a raiz, nós achamos no dicionário, base do edifício, alicerce. E o que é enraizado? Enraizado é que criou raízes, arraigado, que se fixou em algum lugar. Diante dessa designação da palavra raiz, enraizado e fundamento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler todo o capítulo. Eu vou usar a versão NVI, então isso pode oferecer para vocês aí alguma diferença na tradução. Vamos lá? O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja em Corinto. E ele começa a carta dizendo, Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo com alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Senhor, essa é a tua palavra e nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale conosco através dela. Que através desse texto o Senhor nos visite hoje, no nosso tempo, nesse momento em que estamos vivendo. E que o Senhor fale com as minhas irmãs, cada uma de uma maneira singular, individual, como só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. É tão interessante que Paulo aqui está instruindo a igreja em Corinto, uma igreja nova, uma igreja que ainda estava experimentando os seus primeiros dias. E ali começou a acontecer, na igreja em Corinto, aquele partidarismo. Nós somos de Apolo, nós somos de Paulo. E como se os homens pudessem fazer alguma coisa. Como Paulo bem colocou aqui, escrevendo a igreja em Corinto, corrigindo os coríntios, ele está dizendo, mas eu planto, o outro rega, mas a obra é de Deus, é Deus quem opera. Cristo é o fundamento. E vocês então devem crescer, o edifício deve crescer, mas lembrando-se sempre que o fundamento é Cristo. É interessante que nos primeiros versículos, Paulo começa a dar uma prensa no pessoal, né gente? Ele dá uma chamada na responsabilidade, e eu acho que nenhum de nós ia gostar de ouvir isso. Eles são chamados de crentes carnais. E o que é o crente carnal? É o crente infantil. É aquele crente que está anos e anos na igreja, congregando ali, já teve uma experiência de novo nascimento, já foi batizado nas águas, até já foi batizado no Espírito Santo, mas é aquele crente que fica assim, sabe, com aqueles erros, com aquelas imaturidades, aquele mimimi, aquele partidarismo, falhando em coisas tão fundamentais da fé. E a gente vê isso nas nossas igrejas. Muitas vezes nós também estamos envolvidos nessa maturidade. Eu posso dizer por mim mesma que fiquei muitos e muitos anos dentro da igreja, servindo ao Senhor, cantando no coral, fazendo evangelismo, pregando em cemitério em dia de finados. Eu estava totalmente envolvida no serviço ao rei, mas ainda tropeçando em coisas tão básicas, na mentira, na maledicência, ainda ressentida, como eu queria que as pessoas me percebessem, que as pessoas me elogiassem, que as pessoas notassem o que eu estava fazendo na igreja. Entendeu? Aquelas coisas assim, bem dos rudimentos, bem como bebezinho mesmo. E aqui Paulo está falando assim, olha, eu quis falar a vocês, eu quis dar a vocês, eu dei a vocês leite, não alimento sólido. Por quê? Porque vocês não estavam prontos. Gente, só que se a gente ficar vivendo de leite o resto da vida, o que acontece? Se a gente ficar, se a gente fazer uma comparação com a nossa vida, com o nosso corpo físico, não agora mais falando sobre o nosso crescimento espiritual, mas falando do nosso crescimento físico, o que ia acontecer se nós nos alimentássemos só de leite? Começa com o leite, o leite materno é o mais indicado, o melhor leite de todos, antes mesmo que venha o leite, venha o colostro, que é uma substância que sai dos seios, que é tipo uma primeira vacina, e depois desce o leite, e aquele leite é suficiente para a criança, nos seis primeiros meses. Nos seis primeiros meses, aquela criança mamar o leite da mãe, na maioria dos casos, é suficiente. Mas mesmo que a mãe tenha muito leite, que a criança esteja bem nutrida, bem alimentada, a partir do sexto mês, os pediatras indicam que já comece a se introduzir outros alimentos. Então começa com uma papinha, começa com uma frutinha raspada, pode introduzir algum chazinho, algum suco, não é assim? E ali, daqui a pouco, vem um alimento mais sólido, a papinha se deixa um pouquinho mais de pedacinhos de fruta, para que a criança comece a se adaptar. E ali, com um ano, ela já pode começar a comer comidinha mesmo, claro que tomando os devidos cuidados, mas com dois anos, gente, dois anos de vida, uma criança já come de tudo. E muitas delas com as próprias mãos. Elas já se lambuzam na alimentação, elas já escolhem o que gostam, o que não gostam, elas põem para dentro, sem cerimônia. Faz um paralelo com a nossa vida cristã, com o nosso crescimento espiritual. Será que nós temos buscado conhecer o Senhor? Será que nós temos buscado crescimento espiritual? Ou a gente sempre fica esperando que alguém amasse a papinha e coloque na boca da gente? A gente gosta, sim, de ir ao culto, de ter uma pessoa nos ensinando, uma pessoa que estudou, uma pessoa que fez teologia, um pastor, um mestre, um professor. Eles se preparam, eles trazem um texto, eles te explicam, eles destrincham esse texto para você e é maravilhoso. Assim como a mãe prepara a comidinha da criança. Não é assim? Mas para aquele alimento fazer efeito, ela tem que se alimentar. e os nutrientes vão fazendo efeito no corpo daquela criança. E a criança se alimenta quantas vezes por semana, gente? Todos os dias. É só no domingo? Não, não é só no domingo. A criança se alimenta todos os dias da semana. E é só uma vez por dia, gente? Não, não é só uma vez por dia. No mínimo, uma criança em crescimento tem que fazer três refeições completas por dia. No mínimo. sempre tem alguma coisa entre as refeições. Um suco, uma papinha de fruta. Para quê? Para aquela criança crescer robusta, saudável, correr e ter uma saúde plena, completa. Mas espiritualmente a gente deixa tudo tão relaxado. A gente come só domingo, a gente só recebe da palavra aquilo que o pastor coloca dentro da nossa boca já mastigadinho, já amassadinho. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu quis dar a vocês alimentos mais sólidos. Eu quis dar a vocês alimentos mais fortes, mas vocês não estão preparados. Vocês ainda estão aí, ó, na papinha. Vocês ainda têm que voltar para o leitinho, porque aquilo, aquilo de fundamental vocês ainda não absorveram. O nutriente fundamental vocês ainda não absorveram. Não é sobre homens, é sobre Cristo. O fundamento é Cristo. Ele é o fundamento de tudo. Ele é a raiz. E, gente, isso traz consequências para a nossa vida. Então, você pode estar há anos dentro da igreja, como um dia eu estive, há anos e anos dentro da igreja, mas totalmente vulnerável nas minhas emoções, ferida, e ferindo. Porque, gente, quem não busca cura para si, acaba ferindo outras pessoas, acaba afastando, gerando problemas relacionais seríssimos dentro da família. Às vezes, a pessoa vai para a igreja e todo mundo pensa, graças a Deus, converteu, Deus entrou, quem sabe agora vai melhorar. Que ilusão, né? Quantas vezes aquela pessoa se torna pior. Ela se torna arrogante, pretenciosa, presunçosa, ela critica tudo, ela se julga melhor do que os outros, ela se acha mais superior. eu não vou mais no meu churrasco em família, não, porque eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores. Aí, o Salmo I, você lembra, mas o livro de I João, você não leu. Como é que a gente pode amar a Deus que a gente não vê? E amar, amar, dizer que ama a Deus que a gente não vê? E não amar aquele que ele tem colocado diante de nós. Gente, se nós não estivermos com as nossas raízes fixadas em Deus, nós não vamos produzir frutos de amor, frutos de alegria, frutos de paz, de longa animidade, de bondade, de domínio próprio. Paulo está falando para a igreja em Corinto, vocês ainda estão nessa, né? Vocês são crentes carnais, crentes bebês, vocês ainda estão precisando de voltar lá no fundamento do leitinho, porque vocês já podiam ter crescido, mas vocês estão presos aí e, ah, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, gerando contenda, gerando disputa, comparação na igreja. E, gente, quando essas ervas daninhas, elas começam a crescer no meio da plantação, quando o joio começa a crescer no meio do trigo, isso sufoca a vida. e quando as pessoas se desviam da igreja, porque ficam escandalizadas com a falta de amor, com a falta de compaixão, com a competição, com a disputa por poder, com o desejo de ser notado, o desejo de ser aplaudido, quando não sabe se submeter uns aos outros como a palavra de Deus diz, gente, submissão não deveria ser uma palavra que causa urticária na gente. Jesus foi exaltado soberanamente porque ele se submeteu. E nós dizemos que seguimos a Cristo, mas não estamos enraizados nele, porque não gostamos de nos submeter. Somos orgulhosos. Isso é infantilidade, gente. Isso é carnalidade. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Talvez você, nesse exato momento, você está me ouvindo e essa palavra, ela está te incomodando. Você não está gostando de ouvir essa palavra. Ah não, a Helena é muito divertida, eu queria uma palavra mais leve, uma palavra assim, para a gente se sentir feliz. Mas eu não quero te ver feliz apenas. Eu quero te ver crescendo. Eu quero te ver forte. fazendo ainda um comparativo com a mãe e o bebê, às vezes o bebê, quando começa a introduzir o alimento mais sólido, os bebês não, não querem, rejeitam, porque é mais fácil o leitinho. É mais fácil sugar. E ali, conectados com a mãe, tem um vínculo tão forte, tão gostoso. e a gente se acomoda no leite. Mas pelo próprio bem da criança, a mãe insiste. Ela insiste e ela introduz um alimento saudável, sólido, ela gasta tempo na preparação desse alimento. Por quê? Porque é para o crescimento, é para a vida. Então, muitas vezes, os pastores, os líderes, trazem uma palavra desconfortável, mas é para o seu bem, é para o seu crescimento, é para o seu amadurecimento. senão você vai ficar o tempo todo querendo o conforto do leitinho, mas na hora que vier uma afronta à sua saúde espiritual, uma enfermidade querendo, rondando a sua saúde espiritual, aí você sucumbe. Por quê? Porque não recebeu, não absorveu os nutrientes certos. Como a gente viu na definição, raiz também é lugar através do qual órgão da planta. Eu achei tão interessante que o dicionário coloca isso, né? Órgão da planta desprovido de folhas. Olha que interessante. Desprovido de folhas. A folha é tão bonita, né? A folhagem é tão bonita. Ela traz uma vida. Mas a raiz não tem folha. Às vezes, a gente não dá muita importância àquilo que está dentro. E a gente quer virar crente por fora. E aí, a gente põe a Bíblia debaixo do braço. E aí, a gente segue as normas. A gente tem uma aparência de justiça. Uma aparência de piedade. E a gente ergue as mãos. E a gente sabe as músicas de cor. E a gente canta. E a gente adora. E a gente fala a paz do Senhor. E a gente frequenta a igreja. E a gente lê a Bíblia até. Olha! Mas na nossa vida diária, somos as mesmas pessoas. que continuamos com aqueles mesmos problemas fundamentais. Aqueles problemas que estão enraizados no nosso coração. A cobiça, a vaidade, a soberba, a mentira, a inveja. Coisas que nem sempre são notáveis. Notadas. nem sempre dá pra perceber a inveja. Nem sempre dá pra perceber o orgulho. Tem alguns orgulhos bem espalhafatosos. Todo mundo percebe. Mas é aquele orgulho que a gente tem lá no fundo. Aquele que dói quando alguém dá pra gente uma resposta que a gente não gostou lá no Instagram. E a cobiça, o desejo, a insatisfação, a inveja com aquilo que o outro recebe e você não? são coisas que estão ali adoecendo o nosso crescimento espiritual, mas a gente não cuida. Porque as folhas estão bonitas. Você lembra da parábola da figueira? Jesus viu folhas e pensou tem fruto. Quando ele foi procurar o fruto, cadê o fruto? não tinha fruto. E ele a amaldiçoou e ela secou na hora. Deus quer nos tirar da aparência de bondade, da aparência de amor, da aparência de justiça, da aparência de retidão, da aparência de piedade e nos conectar nele pra que a vida dele transforme a nossa vida. Pra que enraizados no Senhor, tendo Cristo como fundamento, a nossa vida vai extraindo vida dele, amor dele. Gente, nós não podemos produzir isso na nossa vontade. Você precisa de entender que por mais certinho que você anda, você cai, você fraqueja e você às vezes luta com pecados que ninguém vê. E isso tantas vezes sabota o seu crescimento. E qualquer coisa te fere, qualquer palavra mais dura te estremece. Essa pandemia está provando pra gente que os dias só basta colocar você dentro de casa. Que o desespero toma conta, a falta de fé toma conta, o medo toma conta, o pânico toma conta, a depressão toma conta. Isso aponta um sério problema no fundamento, um sério problema na raiz. E só o Senhor pode tratar a nossa raiz. só o Senhor. Será que você tem se achegado a Ele ou será que você tem se contentado com as folhas? Até com as flores e até com os frutos, frutos de plástico, frutos que não matam a fome de ninguém, só parecem bonitos, frutos artificiais. o Senhor é o fundamento, Jesus é o fundamento. e Paulo usou uma palavra aqui, edifício. Nós vimos lá, né, na raiz, fundamento, e fundamento, a base, o alicerce de um edifício. Paulo está dizendo aqui, deixa eu achar, aqui, no verso 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, patas, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz. O dia. Gente, qual é a nossa esperança? Qual é a esperança cristã? a esperança cristã? O que que nós estamos esperando? O que que você está esperando como cristão? Que Deus te dê uma casa mais bonita? Que Deus te prospere na terra? Que você tenha uma vida linda aqui na terra? Nessa terra corrompida pelo pecado? Que alegria é essa que a gente consegue sentir quando a gente vai tirar férias na praia e vem uma criança de dois anos pedinte? Que alegria é essa? que não divide a mesa da ceia de Natal com morador de rua? Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Que nessa terra por mais que a gente tenha uma vida boa guardada pelo Senhor protegida e guiada por Ele é a nossa esperança está na nova terra naquela que o Senhor vai estabelecer a nova Jerusalém descerá do céu e o Senhor vai estabelecer aqui na terra justiça retidão de Sião sairá o governo o Senhor vai governar e as nações vão se prostrar diante dele essa é a nossa esperança que Jesus irá voltar não para nos tirar da terra e queimar tudo não vai haver julgamento sim algumas coisas serão queimadas sim mas o Senhor não vai desperdiçar a criação Ele redime todas as coisas na cruz todas as coisas nós as criaturas feitas filhos de Deus e também toda a criação de Deus será redimida e essa é a nossa esperança que o Senhor reinará não é assim que a gente canta e no final do ano o aleluia de Handel e ele reinará para sempre a gente canta a gente fala de coisas mas na hora de viver essas coisas não é isso que a gente está vivendo a gente quer uma vida poderosa aqui na terra a gente quer riqueza nessa terra governada por homens a gente quer que um homem de carne e osso estabeleça a justiça a retidão e a morte não mais exista e a alegria seja para todos justiça e igualdade gente acorda qual que é a esperança cristã a esperança cristã é que ele voltará e aqui está dizendo tão interessante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui olha se alguém constrói sobre esse alicerce Cristo usando ouro prata pedras preciosas madeira feno ou palha sua obra será mostrada porque o dia o dia atrará a luz que dia aquele grande dia o que você está construindo com o que você está construindo que material você está usando na sua construção você está construindo com ouro pedras preciosas gente isso aqui isso é uma metáfora o apóstolo Paulo está dizendo que ele também está construindo que o apóstolo também está construindo edificando um reino de justiça a nossa vida deveria ser o indício uma evidência daquilo que está por vir não é assim quando eu aprendi recentemente com um professor meu que quando você passa diante de uma construção você sabe que tem uma construção por primeiro porque você vê um movimento ali naquele lote que antes estava vago você vê um movimento ali de maquinário de terraplanagem e aí começa a entrar os tubulões e de acordo com o alicerce que está sendo forjado você começa a ter uma ideia do que que vem por aí olha estão construindo aqui olha e pelo 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 fundamento a gente está dando para ver que vai ser um big de um prédio não é assim pois é a nossa vida a nossa vida deveria apontar o que nós esperamos o reino de justiça de igualdade de retidão de misericórdia de amor de bondade aquele que Jesus vai estabelecer mesmo que como que num espelho ainda embaçado ainda não perfeito ainda não completo as pessoas deveriam olhar para nós e ver Cristo revelado Cristo em vós a esperança da glória então Jesus em nós a misericórdia sendo produzida em nós o amor sendo produzido em nós a alegria a maturidade o equilíbrio o perdão a misericórdia a não comparação a não disputa isso deveriam ser indícios daquilo que o Senhor está para estabelecer definitivamente nossa vida deveria ser a evidência do reino que anunciamos mas as vezes a gente se embaraça e a gente se embaraça vivendo com os nossos sentidos totalmente voltados para essa terra a gente elege para nós os nossos ídolos não é assim lá na igreja em Corinto já tinha os eleitos ah, Paulo o que Paulo fala está falado não, não eu prefiro Apolo eu gosto mais da teologia de Apolo não, não pastora Mônica chama outra pregadora porque essa Helena não eu prefiro aquela outra pregadora gente não é sobre os pregadores não é sobre as teologias não é sobre as igrejas é sobre o reino de justiça que será estabelecido pelo Senhor o alicerce a raiz de Davi o leão de Judá oh Senhor ajuda no Senhor ajuda no Senhor a estarmos conectados no Senhor a confiarmos no Senhor a nossa vida está queremos construir Senhor queremos edificar queremos pelo seu reino pela sua justiça pela sua bondade mas o Senhor é a nossa base o Senhor é o nosso modelo o Senhor é o nosso padrão o Senhor é o nosso prumo não é Helena não é a Mônica não é a igreja tal não é o Senhor é Cristo Cristo é a base do edifício então em cima dele sobre ele sobre a sua justiça sobre a sua retidão sobre essas raízes nós então seremos nutridos e nós vamos crescer se a gente fizer uma fizer uma comparação com o edifício vamos construir sim vamos construir para o Senhor vamos construir aquilo que a traça e a ferrugem não corroem vamos construir aquilo que o ladrão não pode roubar vamos construir aquilo que o Senhor quer que a gente construa não vamos mais perder o nosso tempo com mimimis com imaturidades com infantilidades chega de leite gente o leite foi muito bom lá no começo e ele ainda vai ser bom para aqueles que vão vir para aqueles que virão aqueles que estão conhecendo o Senhor mas você já está aí com 10, 15 anos de igreja você que já está aí na 12ª conferência você que está de congresso em congresso você que já está na igreja há muito tempo sai do leite sai da carnalidade em nome de Jesus o Senhor é a base é tempo de construirmos construirmos deixando ele ganhar espaço em nós deixando ele ocupar todas as lacunas deixando ele curar todas as feridas deixando ele limpar toda a mágoa levar toda a dor deixa essa chupeta às vezes a gente como uma criancinha ali larga a mamadeira mas fica na chupeta o Senhor não vem buscar uma noiva imatura uma noiva criança ele vem buscar uma noiva pronta para o casamento preparada para as bodas que em nome de Jesus toda essa crise que nós estamos atravessando como brasileiros e como moradores do planeta Terra que sirva para o nosso amadurecimento que você se lembre que Cristo é a base nenhum homem morreu por você a não ser Cristo a gente admira pessoas principalmente aquelas que espelham Jesus não é verdade? mas aqui ó as imaturidades que estavam acontecendo lá na igreja em Corinto a comparação a competição o partidarismo Deus não é partidário Deus é apartidário Deus é Deus a gente é cheio de parcialidade cheio de preferências Deus tem as suas leis estabelecidas o fundamento foi lançado Cristo o Senhor foi entregue morreu e ressuscitou e a nossa esperança é que ele vai voltar e reinará para sempre e nós reinaremos com ele que você construa o que o fogo não vai queimar porque naquele dia sim o fogo vai queimar e tudo o que não foi construído para a glória de Deus vai virar fumaça não perca o seu tempo a sua energia e o seu talento investindo naquilo que não produz vida naquilo que não vai para a eternidade nós seremos julgados pelas nossas obras não somos salvos por elas somos salvos pela graça pela fé em Cristo Jesus mas seremos julgados pelas nossas obras e aquelas que forem construídas sobre o fundamento que é Cristo elas permanecerão e nos acompanharão e aquelas que forem como o feno como a palha serão destruídas pelo fogo não viva só para você não viva o seu projeto particular de felicidade viva o projeto do reino deixe o Senhor ser dilatado em você lembre-se Ele é a raiz Ele é o fundamento que a vida que vem da raiz a absorção do alimento vem através da raiz que você receba vida através da raiz que é Cristo que você receba sustentação através do alicerce que é Cristo que esse edifício suba aí para a glória de Deus e que essa árvore frondosa dê muitas folhas e frutos mas entendendo sempre que é a raiz saudável que produz flores e frutos saborosíssimos para saciar a fome de tantos e dar sombra a multidões que o Senhor abençoe você minha linda eu sei que as vezes eu pego pesado né ai Helena lá vem você mas eu quero te dizer eu só compartilho com você aquilo que eu tenho recebido do Senhor o Senhor também tem me ajustado o Senhor também tem me chamado para a responsabilidade para o crescimento e gente crescer dói você já ouviu essa frase crescer dói as vezes as crianças ainda pequenas ainda usando essa analogia reclamam um pouco de dor no corpo algumas crianças reclamam e você leva no pediatra e fala assim não é a dor do crescimento para algumas crianças elas sentem um desconforto do crescimento mas vai valer a pena vai valer a pena deixa o Senhor trabalhar em você amém vamos orar Senhor nós bendizemos o teu santo poderoso nome porque o Senhor é aquele que entregou o seu filho lançou a pedra angular lançou o Senhor a pedra de esquina para que toda boa obra fosse construída a partir da maior obra de todas a obra de redenção em Jesus Cristo Deus em nome de Jesus nós queremos te pedir que o Senhor nos arranque desse modelo desse padrão mundano que nos prende que nos escraviza em correntes douradas onde nós estamos construindo para nós mesmos mas não estamos construindo para a glória do Senhor onde muitas vezes permanecemos Senhor como crianças mimadas imaturas cristãos que só gostam de receber enquanto a tua palavra diz que o melhor é dar ó Deus em nome de Jesus que pelo exemplo de Cristo nós aprendamos e sejamos conduzidos pelo teu Espírito Santo a entregarmos também a nossa vida Deus como Cristo entregou a vida por nós que nós também estejamos dispostos a entregar a nossa vida para construir com ouro com pedra preciosa Senhor aquilo que o fogo naquele dia final não vai poder destruir as obras que o Senhor vai edificar através da nossa vida Pai sempre 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 dando a glória a Jesus Cristo o Senhor nos lembrando que Ele é o fundamento Ele é a raiz Ele é o alicerce e é sobre Ele que nós queremos viver sobre a palavra dEle que nós queremos caminhar sobre o sacrifício da cruz que nós queremos nos achegar ao Senhor nos ajuda Senhor nos ajuda pela tua graça e teu favor transforma a nossa mente e que uma mente transformada gere em cada um de nós uma nova atitude uma nova maneira de viver de nos relacionar com o nosso próximo que os frutos sejam nutridos pela raiz que é Cristo em nome de Jesus nós oramos amém e amém Deus abençoe vocês queridas mais uma vez eu digo que foi um prazer saber que a tecnologia nos permite hoje nos aproximar e eu semear no seu coração essa palavra que ela produza vida em nome de Jesus e eu semear o mundo eu semear